De boas-vindas do idealizador, nosso querido, o fotógrafo italiano, Ricardo Giovanni. Bom dia a todos. Estou sem palavras, sinceramente, e quero agradecer a casa, quero agradecer a todo mundo que participa hoje, que chegou hoje para ver meu trabalho. Um trabalho que demorei oito anos para fazer. Tive que desenvolver uma técnica específica, um processo, para poder mostrar os desfiles do cardambal como na forma de arte em si, que seja além do evento, além da manifestação, além da competição, da festa. Queria mostrar o trabalho das costureiras, das maquiadoras, da emoção das pessoas, todo o trabalho que está atrás da festa, atrás da competição, que nem sempre aparece. Então, eu quis fazer isso, demorei oito anos, que parece muito tempo, mas, na verdade, passou cinco minutos. Estou já com saudade de aquela jornal, que eu fotografei. E hoje estou aqui, nesse palácio maravilhoso, simbólico pela cidade, na cidade que amo, simbólico pelo Estado, pelo Brasil. Só posso agradecer de novo mil vezes, parece um momento inesquecível. São 15 anos que trabalho para divulgar a cultura carioca, especificamente a cultura carioca ao redor do mundo, através de livros, fotografias, portais, qualquer coisa que eu possa fazer criativa e inovadora, para chamar a atenção ao jeito de pensar do povo carioca. Me apaixonei quando cheguei, 20 anos atrás. Então, até essas fotos, cada foto, é um ângulo de ver, entender e interpretar a cultura carioca, que deveria ser espalhada ao redor do mundo, pelo menos o que estou tentando fazer. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que você tenha as fotos. Graças. Graças.